Agora, cadê o que é que tá acontecendo? Em São Marcos, agora, o que tá acontecendo? Que é isso, é uma manifestação. A produção vai me informando aqui, trazendo as notícias. Pelo visto, é uma questão de buraco. Olha aí, região de São Marcos. Olha a quantidade de buraco que tem aí. Os moradores estão protestando, pedindo pra tapar. Hoje, um dos jornais de circulação aqui, que é da família do prefeito, estampou que tem um disco e buraco. Agora, pelo visto, o pessoal não tá resolvendo, não. Não tá tapando os buracos. As pessoas estão fazendo manifestação porque não aguentam mais as manobras que os carros... Nesse caso, tá tendo que fazer por causa do fogo. Mas diz que é uma buraqueira tão grande que os carros têm que ficar fazendo manobra pra conseguir passar pelos buracos. As pessoas não aguentam mais. Pagam o seu carro parcelado, gastam uma grana pra ter um carrinho, pra não ter que andar nessa porcaria que esses transportes públicos que a gente tem. Só que o carro se acaba todo. Acaba com a suspensão, acaba com o carro, porque os buracos na pista. E olha aí, a população... de São Marcos pedindo que tapem os buracos. Atenção, prefeitura! Vamos tapar os buracos! A polícia tá lá pra tentando manter o protesto pacífico, mas as pessoas estão protestando, estão reclamando, querendo uma solução. E a gente tem que reclamar. Quem não chora, não vamos. Se não reclamar, é que não vão fazer nada. Olha aí, então, alerta a prefeitura de Salvador pra tapar os buracos em São Marcos. Olha aí pra tapar na cidade toda. Viu que em Salvador tá uma buraqueira só. E agora que tá chovendo esses dias, pronto. Estão reabrindo os outros. Será que essa nova gestão vai deixar de tapar buraco com asfalto sorrisal? Chuveu, derreteu? Vamos ver se melhora agora. A partir de agora, olha aí. População de São Marcos fazendo protesto nesse instante. Você vai acompanhando as imagens ao vivo. Há notícia em tempo real pra você que acompanha aqui a recolhe imagens exclusivas do Águia Dourada. População de São Marcos interditando uma das vias. Qual é essa via, produção? Se a gente tem essa informação, que via é essa na comunidade de São Marcos, no bairro de São Marcos, na capital baiana. Agora o motoqueiro. Vai tentar passar o motoqueiro aí pelo meio do fogo. Vai tentar passar. Essa é a rua principal de São Marcos. Agora o caminhão. A via tá toda interditada aí que não passa mesmo. Nem com buraco, nem com protesto. Meio dia 48 agora. Essas foram as imagens ao vivo pra você que nos acompanha. Aqui a notícia aconteceu. O helicóptero Arágua Dourada tá lá pra mostrar pra você que está em casa. Meio dia 48. Vou voltar a falar com a Hula Braga. Vou voltar a falar de novo com a nossa repórter, que está ao lado de duas mulheres que vieram ao programa pedir ajuda pra divulgar imagens de acusadas de furtar um armarinho da família no bairro da Liberdade. É isso mesmo, Hula? Boa tarde mais uma vez. O que aconteceu? É isso mesmo, Jéssica. E por questões de segurança, obviamente, que essas pessoas não querem se identificar, porque foi um furto aparentemente simples, mas que elas querem denunciar justamente pra evitar que voltem a acontecer. tenta explicar pra gente o que que aconteceu, como é que foi a situação. Quatro senhoras furtando? Isso. Elas entraram, aí primeiro furtaram lá atrás, que foi um estojinho, uma lancheira, elas botaram por debaixo do vestido, depois foram, e ficaram de frente pro meu irmão, furtaram dois pacotes de copos descartáveis. E a ação é muito rápida, é imperceptível pra quem estava no momento no estabelecimento? Isso. Isso. E qual o receio de vocês, proprietários desse estabelecimento? É que, de pequenas coisas, podem se tornar grandes, né? A gente acompanha aí as imagens do circuito interno de segurança, que inclusive, quem são essas suspeitas? Vamos analisar aqui as imagens, pode virar, por favor? A gente tem aí as imagens sendo mostradas, tente sinalizar pra gente quem são as suspeitas. Já, já eu mostro. E ainda, aí são clientes, né? São. Aí a gente acompanha, então, o movimento, né, normal do armarinho e funcionamento, clientes nas lojas. Aproveita que tá cheio de gente, né, Iula? Exatamente, olha só. As pessoas distraídas, né, funcionários atendendo alguns clientes, aí a gente acompanha aí, né? Essas aí. Essas duas e as outras duas que vão entrar logo atrás. chegam como se fossem clientes, como se estivessem olhando os produtos. Exato. Mas vamos pegar, olha aí, olha o que ela vai fazer, ó. Pega um produto. Essa daí vai roubar os copos aí, ó. E vai colocar o quê? Debaixo do vestido, botou debaixo do vestido. Vai botar de novo. Você viu a rapidez com que a mulher pratica o furto. Agora, como é que ela consegue andar, minha gente? Minha pergunta, ela bota o quê? No meio das pernas? Bota, olha aí, ó. Botando um pacote de copos plásticos dentro do vestido, aí vão as quatro, são essas quatro, né? Agora, bonito pra uma mãe de família ser flagrada, tá aí, mas pra Bahia toda a ver. Flagrando um copo de, um pacote de copo plástico, pelo amor de Deus. E a ação é muito rápida, né? Muito rápida. Ó. Outra pega ali também um, um, alguma coisa pra disfarçar, né? Pra, pra, não sei se é pra... Não, ela coloca também de barra, cabe a coisa de barra da saia dessa mulher, viu? Cabe a coisa debaixo do vestido dessa mulher. Que foi no total que elas, que elas furtaram, Iula? Tem noção dos prejuízos causados? Quais foram os materiais roubados? Não, nessa aí, aí foi os dois copos, né? É descartável. E lá atrás foi um estojo, uma lancheira com um copo térmico. Aparentemente, é, materiais de valores pequenos, mas que preocupa o proprietário, o empresário, a família dele, por isso mesmo que elas não querem se identificar, inclusive estão cedendo essas imagens e também devem levar a polícia para evitar novas ações como essas, né? Seu irmão, inclusive, que é o proprietário do armarinho, não quis vir com receio? Isso. Isso. É, e o medo da violência, o roubo, o furto, que de fato preocupa a população. Isso aí no bairro da Liberdade, um dos bairros mais populosos de Salvador. A senhora tem um armarinho, né? Tem câmeras de segurança, você vê que nem as câmeras em nível. Olha a ação como é rápida dessa mulher, ela coloca debaixo da saia, do vestido. Isso. Dois pacotes de copo descartável e uma lancheira, é isso? Um estojo? É, aí são os dois copos, mas a imagem antes é o estojo e a lancheirinha. E ela coloca essa lancheira também debaixo da saia? Também. Essa de vestido claro aí, bege. A que tá mais atrás. Isso. Então são duas que acabam levando enquanto são acobertadas pelas outras duas. É. Quatro mulheres. Porque a câmara pega essas duas, né? Olha, você que mora no bairro da Liberdade ou mora na bairro inteira porque às vezes ela vem de outro bairro pra furtar, pra assaltar, pra fazer esse tipo de coisa. Se você reconhece essas mulheres, entre em contato com a polícia, que a denúncia é que é importante, pra que essas pessoas deixem de fazer isso. Porque aparentemente é uma coisa assim, olha quem é um pacote de copo plástico, mas não furtar, meu amigo, quem furta um copo, furta um celular, furta uma geladeira, furta um carro. Então a coisa de furtar o valor é insignificante. Mas a atitude da pessoa, quatro mulheres, rapaz. Pisso que são quatro mulheres, eu fico espantada. Olha, quando é mulher praticando crime, as mulheres estão cada vez mais na criminalidade. Então tá aí praticando esse furto, pega, né? Você viu a rapidez? Ela pega o negócio, joga por debaixo da saia. A outra também, como é que uma lancheira, uma lancheira é grande, né? Uma lancheira de criança, cabe o que é a garrafinha térmica, cabe as vasilhinhas dentro, uma lancheira, e ela consegue esconder debaixo da saia. Olha aí. Aproveita o momento em que o armarinho tá cheio, que os atendentes estão distraídos, né? Atendendo as outras pessoas. Elas fingem que são clientes, claro, no armarinho, você vê quatro mulheres entrando, tá acima de qualquer suspeita. Mas é o que eu digo aqui, meu filho, agora criminoso não tem cara. Qualquer um que entra numa loja, você vai imaginar que essas quatro senhoras, olha pra isso, que essa moça tá entrando no armarinho pra furtar, você vai desconfiar, se não é a câmera flagrando, a dona não ia nunca perceber, olha aí. Coloca debaixo dois pacotes e sai, sai andando como se nada tivesse, na cara dura, mas sem vergonha nenhuma, não tem vergonha nenhuma na cara pra entrar num armarinho, furtar os produtos e sair andando como se nada tivesse acontecido. Agora a senhora, como é que a senhora se sente, tendo inclusive investido nessas câmeras de segurança pra tentar inibir os roubos e os furtos e eles estão acontecendo? É, a gente fica chateada, né, porque com falta de segurança, a gente trabalha, luta, né, pra ter alguma coisa e no final sempre acontece esse tipo de coisa. E foi uma medida tomada pra evitar novos furtos que já tinham acontecido no estabelecimento, né? Exatamente. Inclusive ele perdeu o próprio carro dele ali perto de onde ele trabalha. Entendeu? Por isso que ele botou a câmara, porque quando se faz os balanços é que você vai vendo as coisas, né? A senhora já levou essas imagens pra polícia? Olha, isso aí provavelmente deve ser ele que vai partir pra esse lado. Olha aí também no bairro da Liberdade, daqui a pouco eu volto com esse assunto, eu tenho também no bairro da Liberdade um flagrante, um homem foi assassinado agora. A polícia está procurando o local, o nosso helicóptero Araga Dourada está seguindo a viatura da polícia. Alô, alô, Calil, o que aconteceu com esse homem? Você tem informações desse assassinato em Salvador, Calil? Muito boa tarde pra você, Jéssica. Um forte abraço pro telespectador. Estamos aqui na rua Major Cunha Matos, bairro da Liberdade. A informação que o homem foi assassinado e aí você vê no detalhe a viatura da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar já procurando. A frente é um carro velado também da polícia, procurando o local aonde este homem foi assassinado. A informação inicial é de que foi uma briga entre traficantes e que acabou custando a vida de uma pessoa. Já, já, a gente traz mais detalhes sobre a localização deste corpo. Então, pronto, daqui a pouco, assim que você tiver a imagem, Calil, assim que tiver a informação completa, você me avisa que a gente volta com essas imagens. Aqui, durante o Bahia Anual, se liga, Bocão, que vem daqui a pouco trazendo a notícia pra você, a notícia em tempo real, ao vivo, pra você que acompanha a Record Bahia, no bairro da Liberdade, onde aconteceu esse furto aí também. Eu fico imaginando, olha aí, quatro mulheres, de repente, mães de família, flagradas, furtando no mercadinho. Você que tá ligando a televisão agora, essa daí, ó, que é a segunda, vai pegar um copo plástico e colocar por debaixo da saia. Agora, eu fico imaginando o exemplo que essa mulher tá dando pro filho. O filho em casa agora assistindo essa imagem, bonito pra senhora, né? Pegando aí, ó, copo plástico e colocando debaixo da saia. E aí, as quatro saem como se nada tivesse acontecido. Essa de amarela aqui que tá saindo agora no por último, pegou uma lancheira. Também não sei como escondeu debaixo da saia, mas pegou a lancheira, você pinceu o tamanho de uma lancheira pra colocar debaixo das saias e levar, furtar. Olha, rapaz, quatro mulheres que eu imagino que pela idade sejam mães de família, num armarinho no bairro da Liberdade, não sei se é o bairro onde moram, furtando, minha gente. furtando aqui na esquerda, aqui, pronta, a imagem tá consertando essas quatro mulheres. A Câmara de Segurança flagrou tudo. A dona do armarinho tá aqui com a gente, ficou indignada e trouxe aqui pra ajudar a identificar. Dá pra pausar essa imagem aí, dá pra voltar um pouquinho e pausar o rosto dessas quatro aí, porque quem conhece é a gente aqui que não conhece, às vezes não consegue identificar. Mas quem conhece sabe quem são. A quem conhece sabe quem são e se você conhece liga pra polícia e denuncia. Daqui a pouco tem uma outra imagem aí, daqui a pouco eu vou mostrar pra você antes, deixa eu atender logo o meu ganhador. Quem é que tá na linha? Alô? 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 Quem é? Flor de Nalva. Oi, minha querida, tá falando da onde? Alto do Cabrito. Alto do Cabrito. Qual é o balão que você quer? O verde, o laranja ou o amarelo? O amarelo. O amarelo. Então vamos ver quanto é que tem aqui, o dinheiro aqui pra você. Vamos lá. Opa! Vamos lá, vamos mostrar quanto é que tem aqui. Alô, 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 alô. Cadê? Mostra aqui, mostra aqui. Opa! 50 reais pra você, minha querida. Tudo bem? Deixa eu mostrar. Um beijo, viu? Obrigada pela sua audiência. Eu acho que tava aqui, ó. Me disseram. Eu acho que tava aqui. Vamos mostrar aqui. Eu me assusto com esse negócio desse balão. Não dá pra voltar o envelope não, minha gente. Tô um bocado assusto com esse negócio. 600 reais tava aqui. Mas todo dia tem 600 reais. Você pode pegar o telefone é o telefone pra você participar e ganhar dinheiro todo dia aqui no Bahia Nua. Meio dia 59, cadê? O que é que eu tenho? O águia dourado, eu tenho o armarinho. Não, bota aí a imagem do armarinho. Rapaz, olha, quatro mães de família. Que coisa feia. Flagradas, furtando num armarinho no bairro da Liberdade aqui em Salvador. A dona do armarinho ficou indignada. Pede mais segurança. Tá aqui ao vivo com a gente. Trouxe as imagens e disse, olha, me ajudem a identificar essas mulheres. Que eu botei uma câmera no meu estabelecimento e elas nem assim se intimidaram. Então você que é da Liberdade já vê essas mulheres por aí e liga pra polícia. Você sabe quem é. Denuncia a polícia. Olha aí, coloca no meio das pernas e sai com os produtos furtados do armarinho. Pra ela furtar outra coisa é daqui pra ali. Pra botar uma arma na mão e assaltar o mercado é daqui pra ali. Uma pessoa que furta um pacote de copo plástico é capaz de furtar qualquer coisa. De levar embora qualquer coisa. Não tem vergonha na cara. Não sei se é o desespero, mas minha filha, o desespero não é justificativa pra ninguém pra fazer isso. Porque a tranquilidade com que ela entra que furta e sai é uma pessoa que não tá acostumada a fazer. Ainda fica nervosa, não sabe como... Não, ela tem total domínio, pega numa rapidez, coloca debaixo da saia e leva. Se você tem informações, ligue pra polícia. É uma hora da tarde eu me despeço de você. Obrigada pela sua companhia. Obrigada, viu, Iula Braga aí. E a confiança da população que vem aqui e pede ajuda aqui pra gente tentar dar uma solução. E é você de casa quem ajuda essas pessoas também. Amanhã, meio-dia, eu tô de volta. Muito boa tarde pra vocês. Você fica agora com o Se Liga Bocão com o Zé Eduardo. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Zé.